O Tempo Quando você me procurar Tenho que dar uma pista pra você Me encontrar, por quê? Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a volta sua Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua me buscar Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a volta sua Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua me buscar Solta essa voz sonada, parceiro! Gustavo Lima! Valeu, Luiz Henrique Montenegro! O Tempo perguntou pro Tempo Quanto tempo falta pra você voltar O Tempo respondeu pro Tempo Tudo tem seu próprio tempo Tenho que esperar Falei isso pro coração Mas não adianta Ele não quer me escutar Quando você me procurar Tenho que dar uma pista pra você Me encontrar, por quê? Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a volta sua Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua me buscar Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a volta sua Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a volta sua Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua me buscar Amor, eu tô vivendo aqui no mundo da lua Tentando me livrar da dor que é a volta sua Amor, eu tô sofrendo, não tá dando pra aguentar Arruma uma carona e vem pra lua me buscar Vem pra lua me buscar